Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Clóvis de Oliveira, o Xuxa do PTB. Vai aqui tratar de pautas, projetos, assuntos que têm permeado o seu mandato. E de imediato já lhe saúdo o vereador Xuxa. Uma honra tê-lo conosco aqui no De Frente com a Lei pela TV Câmara. Obrigado, pessoal da TV Câmara. Eu teria vários assuntos para nós abordarmos aqui porque tem várias necessidades. Numa cidade tão grande como Caxias do Sul, com certeza tem vários setores que têm várias necessidades. Mas eu gostaria de abordar com você aí, é sobre a vinda do aeroporto aqui para a cidade de Caxias do Sul. Vereador Xuxa, essa pauta do aeroporto, ela vem se arrastando por décadas, né? Houve uma discussão muito grande pela desapropriação de áreas ali em Vila Oliva, Distrito de Caxias do Sul, para ter então essa estrutura do aeroporto. E há também um trabalho todo nas imediações, no sentido de trazer condições àquela região para que possa então abrigar uma estrutura dessas. Já houve anúncios de investimentos, enfim, há todo um trabalho nisso. Mas quando o cidadão comum, imagino que deva acontecer muito com o senhor, vem lhe questionar, quer saber o seguinte. Bom, o aeroporto, quando que sai? As pessoas, às vezes, querem saber quando é que vão utilizar, né? Agora, existe todo um trabalho por trás disso, que como eu tento recuperar, que se arrasta por anos e que, mal bem, houve uma evolução nisso tudo. Então, em que pé o senhor enxerga todas as tratativas que envolvem o futuro aeroporto regional de Vila Oliva e quais são as suas expectativas com relação a esse projeto? Perfeito. Eu estive visitando a região do aeroporto e conversando com os agricultores em torno do aeroporto, onde vai acontecer o aeroporto de Caxias do Sul. É uma expectativa grande e eles estão aguardando e ansiosos para que esse aeroporto venha, de fato, para Caxias do Sul, que seja ali em Vila Oliva, e é onde eles esperam que vai trazer bastante economia, vai fomentar a economia tanto dos agricultores como a nossa indústria também de Caxias do Sul. A gente crie que a vinda do aeroporto, a matéria-prima chegará mais barata, né? E poderá chegar nas indústrias de Caxias do Sul, uma matéria-prima mais barata e mais rápida, aonde vai dar condições das empresas contratar mais empregados, contratar mais gente para poder trabalhar. Eu creio que a nossa Caxias do Sul, que é vinda do aeroporto, vai voltar a ser o cenário de antes. Eu dizia que a Caxias do Sul era a capital do emprego e hoje Caxias do Sul está passando uma grande necessidade nesse setor, nesse setor dos empregos, muita gente desempregada. Então, é a esperança de todos os caxienses, a esperança desse vereador que venha ao aeroporto de Caxias do Sul e que devem fortalecer as nossas empresas para que eles possam fazer mais contratação, para nós dar trabalho para esse povo caxiense que tem uma grande esperança. É, que também estamos num cenário de pandemia. A propósito, vereador Xuxa, ficamos muito gratificados com o seu pronto restabelecimento, o senhor que também sofreu com a Covid, precisou ficar um tempo na chamada quarentena, digamos assim, afastado, mas sempre também participando dentro do possível, sobretudo das sessões ordinárias da casa, no formato remoto, inclusive. E agora aqui estamos devidamente com máscara, enfim, mas o senhor já recuperado, nos concedendo essa entrevista. A pandemia também afetou muito os empregos, Eleanor. Não é tão simples o cenário. É verdade, a pandemia afetou todos os setores, todos os setores. Um setor que está bastante afetado é a saúde, né? A saúde tem vários exames de outras doenças, todos atrasados, eu não sei precisar o número que tem, mas diz que é uma quantidade enorme de pessoas que estão aguardando em fila para fazer a sua cirurgia, fazer seus exames, tudo por causa da pandemia. Outro setor também que está bem agravado, que a gente tem consciência disso, que é a educação. A educação, nos primeiros dias, os alunos, os pais acharam bom parar as aulas. E então daí as crianças ficavam em casa, parecia tão bom a primeira semana, depois as crianças já foram achando que o lugar de criança é lá na escola, não é mais na rua. Então é um setor que está sendo bem dificultoso e até mesmo é a questão da educação. Como é que o senhor tem reavaliado a proposta que cita a volta às aulas? Agora, essas medidas recentes aí que... Inclusive, nós falamos num momento em que o Estado, dentro do mapa de distanciamento controlado, passou da bandeira preta para a bandeira vermelha. Sobretudo com o intuito de viabilizar a volta às aulas de uma forma generalizada. O senhor acredita que é por aí o caminho? Enfim, como é que o senhor reage a essa medida? Verdade. A volta às aulas, todo mundo quer que volte. O ciberiador quer que volte às aulas, os pais também querem que as aulas voltem, os alunos também querem que as aulas voltem. Porém, tem um detalhe, né? Eu estou achando que essa maneira de volta não seria ideal. Teria que ser todos vacinados e preparados um cenário para receber essa criançada de volta, já que a criançada não segura máscara e nem sabe combater o vírus. Eles não sabem como se prevenir desses vírus. Então eu acho que está bem difícil a volta às aulas por causa dessa questão. Eu gostaria, como eu citei, o senhor pegou o Covid, num relato pessoal seu, porque no início da pandemia ainda era uma situação, eu falo também por minha, mesmo sendo jornalista, nós olhávamos assim, ah, mas está no noticiário, é uma situação meio distante. As regiões do país mais afetadas inicialmente eram norte, nordeste, depois sudeste. Então, ainda era uma realidade distante, até que chega no Rio Grande do Sul. Aí depois você fica sabendo que um conhecido seu morreu. Aí o vizinho pegou Covid. Aí no caso aqui estamos na Câmara de Vereadores, colegas já pegaram. O senhor é um vereador, uma pessoa pública, também já teve Covid. Como que foi a experiência para o senhor de ter que conviver com essa enfermidade? Eu mesmo não acreditava nessa doença. Esse Covid-19 eu não estava acreditando. E depois que eu peguei, eu passei a acreditar, valorizar mais, né? O uso de máscara, o uso de gel, não tocar a mão nas portas, né? Porque eu já valorizei bem mais essa prevenção. Antes eu não acreditava. Eu falo bem sincero que eu não acreditava que esse coronavírus ia atingir tanta gente aqui na nossa cidade. Assim que eu peguei o coronavírus, né? Eu sofri muito. Nossa, os primeiros dias já comecei, já entrei sofrendo muito. Eu estava na Câmara de Vereador quando começou a me dar os primeiros arrepios no corpo. Já fui para casa já ruim. Tem uma série que afeta, né? Uma série de doenças que afetam. Vem a febre forte, né? Depois vem a dor de cabeça. O senhor sentiu tudo isso? Depois vem o vômito. Depois vem a diarreia. E depois vem a falta de ar. É muito desconfortável. E o senhor passou por tudo isso? Passei por tudo isso aí e até achei que não ia ter mais uma recuperação porque passei por uma grande dificuldade e hoje a nossa saúde, ela não está apta a receber as pessoas que estão com o coronavírus. E para falar a verdade, não teria remédio, né? Que tivesse me retirado. Um medicamento específico para curar isso? Para me curar, para tirar do meu corpo esse coronavírus. Então, ele só fala que é para ficar em casa e ficar na quarentena e a gente vai para casa, sofre um monte durante... O senhor não utilizou medicação nenhuma, então? Foi basicamente um resguardo. Eu desde que me conheço por gente e eu sempre me cuido muito para não usar medicação. Eu uso mais remédio caseiro, essas coisas aí. Não consigo usar essa medicação forte, né? Então, eu usei mais, foi remédio caseiro e fiquei nos resguardo em casa. Chás, digamos assim. Chás. Até porque não existe um medicamento específico, né? A saída é a vacina. Propósito, o senhor já se vacinou, já chegou na sua faixa etária ou ainda não? Há dois dias atrás, eu já me vacinei há dois dias atrás da primeira dose, né? E estou aguardando... O senhor está com que idade? Sessenta e dois. Sessenta e dois. Eu acabei não decorando a sua idade ainda. Sessenta e dois anos. Bom, já está ali nessa faixa que vem regredindo, né? Começou lá na faixa dos noventa, oitenta e vem regredindo. Inclusive, há um problema, sobretudo, na segunda dose, que muitos idosos não se lembraram. Acabam não se lembrando, por um motivo ou outro, dificuldade de deslocamento. Não vão até os chamados drive-thrus de vacinação para a segunda dose. A primeira dose ajuda, mas se não tiver a segunda, a imunização não é completa. O senhor já tomou a primeira, então. É, eu fui há dois dias atrás, na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Eldorado, onde tomei a primeira dose. Só que agora eu vou tomar a segunda dose em junho, 5 de junho. Então, eu acho que o tempo é muito longo. A gente acaba esquecendo. Tem muitas pessoas que não regressaram a segunda volta. Aí é que está. Nós temos aí um número, o vereador passa, de milhão já de pessoas. Eu tinha visto no noticiário, em dado momento, um milhão e meio de pessoas que até então não haviam tomado a segunda dose. Isso em âmbito nacional. Provavelmente, no que o pessoal for acompanhar a nossa entrevista, esse número possa estar um pouco mais baixo, um pouco mais alto, enfim. Mas é uma conscientização importante também, de que, apesar... Porque os prazos também oscilam, o vereador, pela dificuldade do acesso à vacina. Tem lugares em que a vacinação para, depois é retomada. Então, é um processo de conscientização permanente para que as pessoas se lembrem da segunda dose. E eu sou contra esse tipo de processo de vacinação. Esse vereador defende vacinação para todos. Todos têm direito de ser vacinados. Sim. E deveria se vacinar em massa as pessoas. Todos os setores da saúde deveriam ampliar, chamar aí o exército, que tem uma grande quantidade de enfermeiros junto com o exército, trazer todo o pessoal da saúde e vacinação em massa em todos. Assim, nós conseguíamos combater esse vírus que está afetando Caxias do Sul e todo o Brasil, todo mundo afetando e matando tantas pessoas de idade, tantas pessoas novas, jovens, com a vida toda pela frente, acabam morrendo por esse vírus. Então, esse vereador defende uma vacinação em massa, vacinação para todos. Em nível de Brasil, estamos aí quase na faixa dos 400 mil mortos. Espero que, no que o pessoal for assistir a nossa entrevista, não tenhamos chegado e nem cheguemos, mas é uma proporção altíssima. Em Caxias já tem havido um relativo controle, mas ainda as internações são grandes. E como o senhor também colocou, a alta demanda de pacientes por coronavírus também interrompe as chamadas cirurgias eletivas. Ou seja, o sujeito lá tem um problema cardíaco, tem uma outra dificuldade, não consegue se operar, não consegue ocupar um leito porque está prioritariamente sendo utilizado para pacientes com Covid. Então, é um cenário bastante complicado. Vereador, a nossa produção facinal, nós estamos chegando ao término do nosso programa, digamos assim. Tratamos aqui das pautas do novo aeroporto de Vila Oliva, todas as implicações para que chegue a ser uma realidade de fato operando. E também, a partir da sua experiência que contraiu a Covid-19, se recuperou, graças a Deus, também conscientizando a população para que continue se cuidando com álcool gel, com máscaras, à espera de uma vacinação plena aí de toda a população. Oxalá que isso aconteça. No que eu devolvi a palavra para o senhor, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para essas considerações. Verdade. Quero agradecer a todos, agradecer o pessoal que está nós entrevistando aí, e dizer que temos aí, para qualquer debate, né, qualquer debate é só me chamar que eu estarei também, eu sou um vereador, vim das bases do comunitarismo, a base dos bairros, eu sei da necessidade de cada um aí dos bairros, né, os bairros têm mais necessidade, e esse vereador está com o gabinete, com as portas abertas, eu e minha assessoria, para poder atender e levar o melhor para cada caxiense da cidade de Caxias do Sul. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado. Acabamos de conversar, então, com o vereador Clóvis de Oliveira, do PTB Oxuxa. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Música Música Legenda Adriana Zanotto